Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, agora com o de nossa série do Fórmula 1 2016 e bora lá velho, para o grande prêmio do Bahrein Tem uma galera aí confundindo, falando que não está na ordem correta aqui no Fórmula 1 2016, mas galera, não é igual o Fórmula 1 2017, tá? Agora mudou, né? Antes era Bahrein e China, agora se não me engano é China e Bahrein depois Eu não tenho certeza, se não Bahrein depois, mas diga aqui nos comentários quem souber, beleza? Bom, bora lá manos, vamos largar em, eu acho que era quinto lugar se não me engano Estou quase aqui para melhorar alguns desempenhos aqui, eu não sei qual, então diga nos comentários, tá? Qual desempenho vocês querem que eu faça aqui, né? O próximo E qual tiver mais, tá? Eu vou fazer, beleza? Qual tiver mais comentadas, né? Estamos aqui em primeiro lugar, 25 pontos, né? Uma corrida, uma vitória E vamos ver aqui, mano Temos uma vitória aqui no Bahrein Um segundo lugar, um quarto lugar e um terceiro lugar Mano, bons resultados, hein? Ótimos resultados no Bahrein, eu diria Bora lá velho, para a corrida O ar está elétrico hoje no Bahrein É a agitação do circo da Fórmula 1 Os engenheiros mais brilhantes trouxeram seus melhores projetos ao circuito de Sakir esta noite E estamos ansiosos para mais um empolgante grande prêmio A Fórmula 1 volta ao deserto nesse circuito excepcional de 5,4 quilômetros As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem E as duas zonas de DRS também ajudam nisso Essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito de Sakir é famoso por desgastar os pneus traseiros Os pilotos vão ter de cuidar bem deles em algum momento durante o grande prêmio Então, enquanto nos preparamos para uma corrida que esperamos que seja bem divertida Deixe-me perguntar, Anthony Davidson, o que você espera ver em termos de estratégia? Digo, o que fazer? Controlar os pneus ou o combustível? Não é assim sempre? Para ser franco, não espero que isso seja mais importante do que o normal Acredito que muitos pilotos vão entrar nos boxes mais cedo para conseguir pneus mais novos Quem consegue parar antes do carro da frente, faz uma boa troca de pneus E em seguida, dar uma bela volta, pode ganhar um ou dois segundos Se alguém ficar preso atrás de outro carro, por exemplo, essa vai ser a estratégia a se usar Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva, então tente não fazer lambança Beleza, mano, vou tentar não fazer lambanças, Jeff Pode deixar, vai ver a estratégia aqui Eu vou seguir a estratégia da equipe Caso aconteça alguma coisa, né, mudamos aí a estratégia Então parada aí na volta 5, beleza? Vamos parar e trocar para os pneus macios Dá uma boa estratégia Como eu disse, se mudar alguma coisa, né, lá na corrida mesmo Eu dou uma ajeitada com o Jeff Bom, bora lá, mano, para a corrida, para a largada Largando aqui em 5º lugar Será que essa pista é boa para largar, hein, mano? Larguei mal Larguei bem mal Mas tem um jeito que largou pior que eu Olha o Verstappen para cima do Ricardo ali Não tive como fazer nada aqui, mano Somente seguraram minha 5ª posição Somente isso O Verstappen em 2º lugar O Verstappen está com sangue no zóio, mano O Verstappen está indo para cima dele Olha o Verstappen travando o pneu ali, mano Ah, tudo que é isso, cara O Verstappen, brother, hein, amigo Amigo, amigo, Rosberg, amigo Tive que abrir, senão Ia dar muito ruim, mano Quase deu agora Deu uma batidinha Mas nem zoou o carro De boa Fui muito obrigado a frear Bora pegar o Ricardo agora Vamos, velho, Rosberg Você é bot, mano Você não erra Vai lá Caça ele Vou colocar o combustível 3 Para tentar chegar no Ricardo Se ele abrir vai ser complicado, mano Só no box Como eles não erram Vai ficar bem difícil Ou, sei lá, erram, mas Quase nunca erram, né O que acontece é o motor explorar Furar o pneu, nunca vi O Verstappen atrás De boa Será que eu tento agora o Rosberg? Achei melhor, não, velho Talvez essa curva aqui já Já role Olha o Rosberg Vambora A pressão do Ricardo agora Eu dei meio que uma fechada ali Foi mal, mano Achei para frear muito depois agora Até ganhei algum tempinho ali Mas perdi depois, né Agora você quer me atacar, né Rosberg Quando você estava atrás do Ricardo Não queria me atacar Agora você quer Entendi Vamos que dá Vamos que dá Opa, deu uma saidinha ali Ah, essas zebras, mano Acabam com a minha corrida O meu tempo Vou frear de novo Você vai me apagar dentro dele ali Quem sabe agora na curva cruzou Vamos, velho Não deu, velho Não deu Meu treino vai arriscar Próxima volta já libera o DRS Ah, eu estou colado, ó Peguei um vácuo aqui, irmão Já era Acidente em algum lugar aí, hein Marcos Erikson Fora da corrida O problema é onde ele deixou esse carro, né Como deu bandeira amarela Ele deve ter parado em algum lugar meio estranho Eu acho que já foi retirado lá de boa Não seria bom mesmo um safety car agora Talvez daqui umas três voltas Seria sensacional Vamos, velho Vamos pra cima, mano Maurus Games Jogos para Playstation 4 e Xbox One A preços acessíveis Links e informações na descrição desse vídeo Volta mais rápido, hein O 34-1 Boa, melhorou demais Depois coloquei o foninho vagabundo aqui na televisão Estou colado na tela, mas pelo menos eu estou Estou sem delay, né, mano Faz muita diferença o delay na Fórmula 1, mano Delay não de imagem De áudio mesmo, tá Jogar com delay de imagem é impossível Mas com o áudio dá uma atrapalhadinha legal, viu, mano Parece que não, mas Dá uma atrapalhada legal Tanto que esse jogo eu não consigo jogar Assistindo, assistindo ou ouvindo alguma coisa Ou mutado No caso do FIFA, velho Todo dia eu jogo o FIFA E ouço um programa aí de rádio que eu sempre ouço De esportes E sempre, velho Todo dia Memo horário Não todo dia, né Nem que tem que um dia eu posso Mas sempre que eu posso Eu faço isso Jogo um FIFA De boa Fica um jogo que eu posso jogar Ouvindo podcast Ouvindo rádio Ouvindo música Não sou acostumado, não Ouvindo rádio e podcast É uma grande chance que eu esteja jogando FIFA Talvez seja um dos únicos jogos que eu faça isso Que eu jogue Ouvindo alguma coisa Acredito que uma grande maioria também faça isso Boa, mano Boa Vamos completar aqui mais uma volta Na liderança Aqui no grande pleno do Bahrein Ótima pista Ótima entrada de boxe A saída também é boa Essa pista, velho É Uma das melhores Lá vê o Ricardo Pega fora aí, maluco Hum, vou tomar o X Quase, eu acho Isso por quê? Por que o Ricardo tá aqui? Porque o Rosberg maldito Não ataca ele Ah, o Rosberg até perdeu a posição pro Raikkon Será que o Rosberg parou? Não, parou nada Tá ali, ó Amarelinho, ó O Rosberg não aguentou a pressão Eu queria muito, velho Que dê-se pra colocar o Hamilton No lugar do Rosberg Porque o Hamilton, na vida real Na minha opinião Ele é melhor que o Rosberg E aqui no jogo Ele é dez vezes melhor Do que o Rosberg, mano Porque o Hamilton Ele conseguia pontuar, né Às vezes Mas o Rosberg Quase nunca Tanto, velho Que pegamos a Mercedes E elas estavam lá embaixo Era o sexto Sétimo melhor carro Então, mano Demos uma boa subida Com a Mercedes Vamos aí para mais uma temporada Provavelmente aqui nela Não sei se vão vocês terem propostas Ou não Entendeu? Fazendo uma enquete Não no vídeo de hoje Mas Daqui a alguns vídeos Daqui a umas duas corridas Para saber se vocês vão querer Continuar na Mercedes Ou mudar de equipe Eu queria continuar Pelo menos na temporada Para tentar ganhar Um mundial de construtores Mesmo achando Bem difícil, velho Porque a Red Bull As Red Bulls Elas são bem regulares Quer dizer, a Mercedes não é muito, né Quando eu ganho O Rosberg não consegue ganhar Não consegue pontuar Fica bem complicado Vamos lá Ricardo na bota Volta 5 Nessa volta Eu acho que vamos parar, hein Vamos torcer para o Raikul E atacar aqui o Ricardo Que eu acho também Que não deva acontecer Lá vem o Ricardo Lá vem o Rick Sai fora, Rick Sai fora, Rick Eu chamei o Ricardo de vovô, né Na última corrida No treino O Ricardo Ele tem 27 anos Na vida real, acho Então coloca mais uns 4 5 anos Na nossa carreira Ou tem menos Não sei, velho Mas não é velho, não Vamos passar para a mistura 2 Combustível para a mistura 3 Ah é, Jeff do céu Muito obrigado, Jefferson Mas bem, a hora A hora não foi muito boa De avisar, mas Você avisou Eu agradeço por isso Caraca, eu estou esquecido Totalmente Mas nossos pneus já Estão quase indo pro saco, hein Quase indo pro Laranjinha escura Amarelo escuro É, eu estou sentindo o carro Perdendo um pouco o carro já O Ricardo está chegando O Ricardo, ele adotou Uma estratégia diferente, né Ele está aí com os pneus macios E vai colocar os super macios Então vai ser complicado Segurar ele depois Daquele parado, né Eu não estou conseguindo Abrir dele porque Os pneus, mano Já estão quase no finalzinho Quase não, né Mas já gastei bastante O Ricardo veio junto pro box O Ricardo veio junto Quem mais veio junto ali? O Ricardo Passou uma Ferrari ali Raikkonen, talvez Boa, saímos Boa, mano Muito bom Saímos daqui na frente Dos dois, né Entramos na frente Só que o Raikkonen Saiu na frente da Red Bull Ou na frente do Ricardo Então, mano A Ferrari trabalhou bem melhor Que a Red Bull Essa foi nossa última parada Não temos mais paradas programadas Ferrari ganhando posição Nos boxes, hein, mano Bem da hora Agora o Alonso Que cai aqui atrás de mim, mano Casca de ferido, Alonso Não tem carro, né Vê que os pneus não estão aquecidos Mas ainda não tem carro, não Bom, Alonso Queria ver os pneus do Raikkonen Eu acho que ele voltou Com os pneus macios mesmo, né Não me atentei aos pneus dele Antes da parada Bom, estou gravando esse vídeo Uma hora da manhã Eu preferi fazer isso hoje Pois tem o Grande Primo da China Tem a Q1, Q2, Q3 Na classificação Começa a três horas da manhã Quando estou gravando agora São uma hora Exatamente uma hora Esse vídeo eu devo gravar mais uns Sei lá, 30 minutos Por aí Mais edição Vai uma hora Quase duas horas Vai dar pra ver o treino Pelo menos o Q3 Vai dar pra acompanhar Eu vou ter terminado a edição Porque geralmente as edições Eu levo entre duas e três horas Depende do que acontece, né Valeu, Jeff Vamos ver aí com o box Vamos passar aqui o Nasser Então, mano, é complicado É complicado editar Já tem que renderizar depois Mais umas três horinhas É bem complicado Por isso que eu passei a pedir like agora, mano Antes eu pedia só no final do vídeo Agora eu peço, mano No meio do vídeo No começo Porque muita gente se esquece também Às vezes, né Nem na maldade A gente se esquece, velho Eu tento lembrar vocês Talvez que é muito importante Pra mim Isso Para o canal, né Para todos os produtores de conteúdo Então, se você gosta de algum produtor de conteúdo Se você gosta do meu canal Aí deixa um like sempre Tá, galera? Se eu acho demais Ainda mais com essa quase ultrapassagem Aqui em cima do Palmer Vou ter que dar uma seguradinha agora A diferença de tempo do carro de trás É de 0,6 segundos Talvez o Palmer dê pra ultrapassar agora Ariando Fica um pouco complicado Talvez na próxima Ele já vê Colado Ficou colado Cadê o DRS? Agora sim, mano Usar o DRS Usar aqui o vácuo E já era Ariando, né Boa, mano Estamos em Sexto lugar Magnussen não parou Obrigado Para tirar o pé agora Ficou mal, hein Caraca Ficou mal demais Aquela cor Ariando com os pneus Super macios, né Boa O pneu não é tudo Senão eu não precisaria de motor Pode estar com os pneus Ultra macios O Ariando Que hoje não vai Não vai dar cor em nós Tudo bem que os pneus dele Estão desgastados Por isso que não Conseguiu segurar tanto Ali, né Vamos lá Para cima do Magnussen Agora Bom Todos aqui na frente Acredito eu Que não tenho parado ainda Porque eu era o líder Quando eu parei O Rosberg parou Há pouco tempo Atrás Então não sei Na real O que vai rolar Porque o Palmer Está em amarelinho Ali Pensava que é amarelinho Ah, tá É o Rosberg Ah, tá O Rosberg Está difícil Ultrapassar o Palmer Rosberg Caraca, mano Vem comigo, cara Vem embora O Rosberg ultrapassou Então O Raikkonen O Ricardo Caraca Rosberg Não está dando nada Para você O Ricardo E o Raikkonen Estavam atrás de mim Agora está o Rosberg Ali Sei lá Vamos para cima Do Magnussen Não tenho muito combustível Não posso usar Mistura 3 Não Esse circuito é bem bom É bem bom mesmo Muita gente aí perguntando Sobre Muita gente não Mas tem uma galerinha Perguntando Sobre o Fórmula 1 2013 Galera Meu 1360 Está no conserto Era aquele Era não Ele não morreu ainda Mas é aquele 1360 Tubarão Branco Está ligado Lá de Comprei em 2006 Eu acho Magnussen Entrou E tem mais Mais uma galera Lá Então velho Sempre dá problemas Agora deu problema Levei para arrumar Deixei lá Quando voltar Volta a série E vai voltar No mesmo dia Mesmo Terça Terça não Quinta e domingo Às 15 horas Para cima Dos seis Para cima Daquelas Porque ele precisa parar O Rosberg Aqui atrás Será Será que rola Uma dobradinha Hoje Será que seria Sensacional Uma dobradinha O Rosberg Decide me atacar Aqui Por tudo Que eu falei Dele Tem vários Errinhos Agora Nesse finalzinho Nessa Nessa curvinha Ali Vamos Bora Se ele está Boa Deixa eu Deixar Aqui No pneu Fica Mais fácil Beleza Mas meus pneus Vão Aguentar Tranquilamente Os seis Devem entrar Nessa volta Os pneus Devem estar Quase estourando Já nove Voltas Já está Décima volta O Rosberg O Rosberg Estava sendo campeão, não estava, estava na mesma equipe. E vinha uma flecha ali, o Rosberg. Eu não vou vender fácil. Ah, eu vou tomar um X. Mano, se tiver que te rodar, eu vou rodar, cara. Na moral. Se você não liga a pressa, eu não vou ligar. Vou ultrapassar ele agora. Será que está difícil? Comer um pouquinho da zebra ali, velho. Os motores iguais. É complicado. Caraca, pega um maldito mesmo, hein, mano. Nossa. Quer ser o primeiro piloto, está com inveja, mano. Não sei se eu pego ele, se ele for embora, hein, mano. Poderia até usar um pouquinho de combustível, mas... Eu acho que eu vou usar. RS. Combustível 3. Vambora, vamos para cima do Rosberg, mano. Será que as Mercedes vão dominar essa temporada? Seria legal, hein, dominar uma temporada. Eu nunca dominei uma temporada. Poder fazer várias vitórias. Ah, Rosberg. Eu preciso manter essa diferença de um segundo para poder usar o DRS. Acelera carro, acelera carro, acelera carro. Gol do DRS, vamos poder usar. Vambora, só voo agora. Vamos poder usar essa curva para não ir embora. Vamos tomar o X. Agora não tem o X. Fechei sua porta, hein, Rosberg. Vambora, mano. E é isso. O cara vai chegar para uma posição assim, desse jeito. Eu vou ficar quieto de jeito nenhum, mano. E não é Rubinho com o Schumacher, não, cara. Me respeite se eu sou bicampeão mundial. Não sei o quê. Não sei o quê. Isso não é nada. Quando foi na vida real, foi campeão e vazou. Segura, vambora. Segura e vambora. Eu gostava do Rosberg. Acho que tem um bom vacilo ele ter ido embora, mas eu entendo as razões dele, né, mano. Fórmula 1, é, credo ou não, é o Sport de risco. Muito risco, eu diria. Um alto risco, né. Então, um bocão de combustível. Vamos gastar até o talo, não, né, velho. Não precisa correr esse risco, não. Vamos cerca de uma volta, mas vamos administrá-lo aqui. Se vier a pressão do Rosberg, já usamos. Vamos para cima, vamos para cima, mano. Será que segunda vitória consecutiva, mano? Se vier essa segunda vitória consecutiva, já será de longe a melhor... A melhor estreia? A melhor estreia, não. O melhor início, né, de temporada aqui, de todas as cinco temporadas. Caso essa é a quinta, né. Vou para o 0-3. Vou dar uma segurada aqui no Rosberg. Cuidado agora, toma cuidado agora. Dei bem fechadinho para não dar brecha. Não dei espaço nenhum para ele. Foi meio tosca curva que eu fiz, foi. Mas, pelo menos, não dei espaço nenhum, mano. Ele vai querer vir para cima, vai ser briga até o final aqui com o Rosberg. Duas Mercedes se tocando é algo não tão comum já, né. Faz tempo, se não me engano, que isso não acontece. Boa, boa, boa. Só vamos, mano. Vou tirar o combustível 3 por enquanto, que a pressãozinha está forte. Ainda mais agora que ele vai abrir a asa. Porque eu ia dar uma freada. Nunca vi isso de frear com o rio para ele bater nas costas ali. E se eu fosse cuzão, eu faria isso. Porque, mano, meu carro não iria zoar. Nunca vi um carro aqui zoando atrás. Só na frente. Só na frente, mano. Os carros atrás são blindados, sei lá. Lá daí, o Rosberg. Dois décimos a diferença. Pouca diferença para o Verstappen em dois segundos e mais de dois segundos e meio, né. Então, esse início, pelo menos, esse início não, porque o Rosberg na última corrida foi mal. Mas, nessa prova, as Mercedes dominando, velho. Chega, né, dessa dominação da Red Bull. Caraca, a última temporada foi complicado demais. Todos os pódios deles, quase todos. Graveu o Rosberg, graveu o Ros. Vou chamar você de Ros. Estranho, né? Eu vi pra cima mesmo, hein, mano. Tá bem aí. Não tomei nenhuma polícia, nenhuma advertência, né, hoje. Fato raríssimo. Penúltima volta, hein, Ros. Ros. Penúltima volta, Ros. Fica de boa, é, mano. Dobradinha, dobradinha histórica. Eu não sei se você já teve uma dobradinha, hein, mano. Eu acho que na temporada passada não tivemos nenhuma dobradinha. Primeiro e segundo lugar, com a Mercedes. Vocês podem me corrigir aí nos comentários. Mas, eu não lembro, né. A memória é bem ruim, mas eu não lembro. Errei, Ros, foi mal. Vamos ver que motor é melhor, então. Vamos ver que motor é melhor, então. Vamos ver que equipe gosta mais. Quem é mais corajoso? Quem breca depois? Ah, ganhei. Quem nada, ele tá do meu lado ali. Ros, eu não quero te rodar, mano. Na moral. Última coisa que eu quero é te rodar. Puts, já chegou ali o Verstappen, hein. Será que é o fim da dobradinha? Espero que o Ros consiga se segurar ali. Vambora, velho. Vamos se preocupar com o nosso aqui. Colocar o padrão, que a pressão deu uma... Expressionada já. É bom até o Verstappen dar uma pressãozinha ali, que eu consigo abrir um pouco, velho. Um pouco de paz nessa última volta, pelo menos. Ih, o Cerrado Santos está atacando ali, mano. Eu não quero nem saber dessa encrenca aí. Só quero a minha vitória. Eu só quero a minha segunda vitória consecutiva. Mano, os putzornos na Mercedes, eu vou tentar. Ganhar o máximo de coisas possíveis para bater o nosso recorde. Não sei qual o nosso recorde por temporada de vitórias. Não deve ser muito, não, viu. Eu não tenho nem ideia. Eu não vou nem enxutar porque eu não tenho ideia, mas... Vamos tentar bater o recorde nessa temporada. Se souberam em alguns comentários aí. Os estatísticos de plantão. Vambora, vambora. Estamos na última volta. Curva a cruzona. O cara, acho que eu caí uma vez só, né. Se curva a cruzona, foi na última volta. Vamos lá que o Rosberg está com asa aberta, mas também o Verstappen está com asa aberta. E o Raikkonen também está com asa aberta. Só eu que não, né. Pensei que o Ricardo ia vir para cima com esses pneus super macios. Queria pressionar, mas... De boa, né, mano. Boaça. Estamos conseguindo manter essa diferença de dois, cinco décimos ali. Então está de boa. E lá vem ele. Olha, 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 olha. Ele foi abusado. Ele foi abusado. Caraca, mas... Nossa, ele ganhou. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele ganhou. Que maldito, mano. Porra. O Zanman, o Rosberg. Beleza. Pelo menos manteve aí a dobradinha. Nossa, mas ele foi bem usado agora. A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos passadores sem alguém de talento no volante. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. Caraca, que cuzão esse Rosberg, mano. Última curva, última reta. Caraca, não deu o motor ali. Ele foi melhor. Ele devia estar com a combustível 3. O motor dele levou melhor. Mas, é, eu estou feliz aqui pela dobradinha. Eu acho que primeiro ele e o segundo é inédito mesmo, né? Tá bom, tá bom. Valeu, Rosberg. Ou Ross. Então, é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela depois de um resultado muito bom hoje. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Para mim, acho que é o piloto da Mercedes. Ele trabalhou bem, aproveitou ao máximo os pneus sem perder ritmo. Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a Toro Rosso avançar na disputa. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Anthony e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. Uh, cadê? O Ricardo sumiu. Caraca, quinto lugar para o Ricardo, mano. Terceiro lugar é para o Verstappen. Vamos ver na ordem aqui. Primeiro lugar é para o malditinho do Ross. Caraca, hein, mano. Na última curva, na última reta. Eu não achei que ele iria fazer isso. Vocês podem ver ali a diferença. Menos de um segundo, menos de um décimo. Menos de um décimo, velho. Foi muito, muito, muito pouco. Quase um foto finish aí, né, velho? Bom, primeiro lugar é o Rosberg. Vamos aí em segundo lugar. Somos ainda líderes, né? Terceiro lugar é para o Verstappen. Quarto lugar é para o Raikkonen. Quinto lugar aí para o Ricardo. Ricardo, para quem largou em primeiro lugar. Não fez uma boa corrida, não. Sexto lugar é para o Vettel. Sétimo, Pérez. Oitavo, Bottas. Nono, Huckenberg. Peguei décimo aí para o Kvyat. Dá uma olhada aqui. Tiveram algumas... Velho, poucas coisas aconteceram de ruim nessa corrida, né? Tivemos uma colisão ali do Verstappen com o Ricardo. Olha, a Sede Busse pegando. Tivemos uma colisão do Huckenberg, com o Gutierrez. E uma falha mecânica do Ericsson. Uma corrida bem limpa, bem honesta, né, velho? Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui no próximo vídeo aí, no vídeo extra de terça-feira. Eu mostro para vocês a classificação, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like. Eu favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva, caso não seja inscrito. Agora eu vou lá, mano, ver a Fórmula 1. Se você não me segue no Twitter, siga lá, que eu sempre estou comentando, sabe? Claro, se eu não dormir, né, vendo aí a Fórmula 1, porque 3 horas da manhã é bem puxada. Mas, bom, galera, então é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.